e quer aprender como deixar o seu usar a rádio modificado dessa maneira em 2023 fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar bom galera tá começando mais um vídeo né como já comentei para vocês no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse programa aqui ó usar a rádio usar a rádio aí que a gente usa né para as nossas transmissões ao vivo nas nossas rádios na nossa web rádio e com certeza você que tá me ouvindo você que é locutor de rádio você que é diretor de rádio com certeza já trabalhou ou trabalha com desses programas aqui de automação de de música né que ele é bem simples ele é bem fácil até criança de quatro anos a mexer até meu filho que tem quase três anos já sabe mexer nele né tá bem simples aqui a gente vê que ele tem a hora né eu não vou ensinar vocês baixar porque já tem vários vídeos aqui no youtube ensinando com baixo esse programa então não vou ensinar como vocês baixar não que é bem simples está lá viu tem também vídeos ensinando como colocar em português já tem vídeo ensinando como completo botar a hora e tudo enfim eu já baixei ele assim completo e eu achei no canal do do amigo aqui que é o radializando é isso nome do rapaz aqui eu vou deixar o link do canal que eu baixei o vídeo na verdade vou deixar o vídeo do canal do rapaz aqui que ele me que eu aprendi por ele ou na verdade eu já sabia mas eu baixei esse aqui por ele tá bom então mas a dica de hoje vai ensinar vocês como modificar aí vamos modificar vamos deixar ele a cara mais mais atualizado vamos deixar ele mais bonito podemos ver assim tá bom e é bem simples galera vamos dar uma modificada nele né ajeitar as vinhetas tudo direitinho aqui para vocês vai ficar bem legal bem bacana tá bom então espero que você curta esse vídeo você goste comente aqui se deu certo para vocês aí também tá então bora lá bora lá já começa como é que a gente vai fazer vamos fechar aqui então o nosso zara rádio vamos fechar ele tem aqui o crack ó que é o craqueado que a gente vai colocar a pastazinha eu vou deixar aqui para download para vocês eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado para vocês baixar bem simples de segredo não o que vocês vão fazer deixa eu fazer aqui novo vocês vão baixar aí ó vocês vão baixar o crack você vai extrair ele aí no seu computador no seu notebook certo e depois você vai vir ele aqui depois que você coloca ele no seu área de trabalho aí onde você quiser e que você vai fazer você dá um clique depois que você fizer o procedimento né de extrair ele e vocês vão abrir a pasta e agora que vocês vão fazer vocês vão amenizar ele aqui amenizar vocês vão até aqui ó no zara rádio vocês vão até aqui no zara rádio o meu já tá assim galera porque eu já tinha feito mas ele mas ele tá igualmente o seu aí normal viu aí galera que que acontece você vai dar um clique no lado do lado direito com o seu dedo direito aí no seu mouse e vocês vão vir aqui em abrir local de arquivo abrindo aqui o local de arquivo você vai deixar aqui de lado você deixa aqui de lado beleza e agora vocês vão voltar lá na pasta do crack aí vocês vão aqui ó copiar você vem aqui copia copia aí pode coisa de novo aqui né quiser abrir mais aqui ó e agora vocês vão colar ele aqui dentro certo você vai colar ok substituir é uma continua pronto ele vai modificar vejo que ele vai modificar aqui ó ver vamos aguardar pronto galera agora que vocês vão fazer já modificou vocês vão fechar fecha agora vocês vão abrir usar a rádio vejam que ele já deu uma mudada aqui ó na tela inicial aqui dele e beleza tá aí galera modificou olha só agora tá modificadinho tá diferente né vejo antes e depois agora agora vamos dar uma modificada nele aqui vamos dar uma ajustada nele né que que a gente vai fazer agora a gente vai colocar o botões a gente vai colocar esses botões aqui galera acho que a gente tem que dar um play aqui alguma coisa né eu vou só colocar uma música aqui ó peraí galera vamos só vou jogar uma música aqui dentro né pronto aí eu vou dar um play aqui agora galera ele tá tocando aí tá tocando normal né e o que que a gente pode fazer aqui galera a gente vai dar um pause aqui né vamos colocar vejam que esse aqui é o negócio de da música né de você controlar aqui vamos colocar esses botões pra cá né vamos arrastar pra cá cadê pronto é só você pega aqui ó com a seta zinho aqui ó e você vai arrastando pra cá você bota aqui bota onde você quiser eu costumo deixar bem aqui assim ó bem no meio bonitinho assim né fica mais legal né fica mais e aqui você coloca as vinheta como você já sabe você pode ir lá nas suas vinheta vamos lá então eu vou aqui nas minhas vinheta eu vou aqui nas minhas vinheta e vou arrastar pra cá eu coloco aqui ó uma por uma aqui também ó você coloca mais se você quiser pode fazer outras e assim até o 10 vai fica do jeito que você quiser na mão na maneira que você quiser tá certo galera olha só como modificou aqui o relógio ficou um h né agora aqui o tempo e outros que já tinha também aqui ficou usar a rádio zara estúdio né zara estúdio 3 aí ficou esse zinho aqui ó fica diferente bem bacana e aqui quando você coloca pra tocar olha ele aparece aqui ó no ar reproduzindo agora ao vivo já tinha né mas ficou bacana ficou legal enfim é dessa forma que você vai deixar aí o seu zara rádio mais personalizado mais bonitinho tá bom se você gostou dessa dica deixa seu like aí se inscreve no canal se você não foi inscrito comenta aqui abaixo se você gostou tá bom compartilha para os seus amigos essa dica tá bom te espero na próxima dica valeu galera curte mais vídeo aqui eu vou deixar para vocês aqui uma playlist para vocês assistir aqui mais sobre web rádio tá bom valeu pessoal tudo de bom e até a próxima dica